Já tem uns três vídeos que vocês estão comentando que o Foca tá ficando no servidor de Minecraft Super. Só tem um problema. O Foca não faz parte da série. Eu não sei de onde se tiraram isso. Eu não lembro do serviço ali no servidor. Então eu mandei mensagem pra ele falando. Consegue entrar no Minecraft Super gravar? E ele não respondeu sim ou não. Ele falou, podo. Literalmente podo. Vamos esperar pra ver o que acontece. Enquanto ele não entra, pra quem não tá ligado, essa daqui é a Caliburn. A espada que eu fiz no último vídeo. É uma espada de dano infinito. Atualmente ela é travada em 100 de dano, mas... Eu já consegui fazer ela chegar a 88. E hoje a gente vai chegar a 100. E fazer uma farm de magia. No caso de mana. Pra gente parar de ter 500 e chegar ao limite máximo. E o Foca entrou. Porém o nome dele não tá aqui no mapa. Ô Zé, desde quando você tá na série? É... É... Desde um tempo aí. Desde um tempinho. Quem te convidou? Tipo assim, a série tava rolando, né? É. Eu falei, ah, já que ninguém me convidou, eu vou me autoconvidar e pedir um mod. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, cara. Atrás. Tô com a armadura que repede pessoa. Não sabia. Quando a gente fez o modpack e fez a série, a gente convidou e você falou que não. É... Não, então... Quem te convidou pela segunda vez? Então, na primeira vocês me convidaram. Aí na segunda eu me autoconvidei. Tem essa diferença aí. Quem te deu um modpack? Quem te deu acesso ao servidor? É... Eu só pedi o poder em mim mesmo. Meio que é assim, eu tava vendo que o meu amigo tava tudo aqui, longe de mim, eu senti saudade. Eu vim ver que tu tinha um gato, aí eu fiquei. Então é assim, né? Você fala que não enquanto a gente é feio, depois que a gente tá com o mapa cheio dos blow-up e bonitinho, você quer a gente, né? Ah, lógico, pô, lógico. É assim que funciona a vida. Uai. Você tem base? Onde você mora? Cara, eu tô fazendo a minha base numa ilha com algum melo, basicamente. Mas eu tô... Meio que me afastei de vocês que são feios, aí eu tô fazendo meus itens do avaritio sozinho. Desde os primeiros blocos. Não! Não! Pede desculpa. Pede desculpa. Qual é? Você não é feio não, você é bonito. Você é bonito, ainda mais... Você não é feio não, você dá pro gasto. Mas o que você me chamou? Você só vem me zoar, é isso mesmo? Não, eu vim me perguntar como tu invadiu a série. Ah, já é coisa com ADM, já não é comigo não. Ele que me deu a modipede. E você vai deixar aí na sua base e ver como que é ou vem? Eu não tenho base, só tenho um lugar, véi. Ainda vou criar o meu prédio. Vem cá, vem cá, me segue. Eu comecei agora, você já tá aqui faz tempo. Ué, tá com medo de entrar aqui? Não, não, vai que tu me mata de novo. Não, eu ia perguntar se tá precisando de alguma coisa. Eu queria te ajudar já que você tá começando. Então, preciso de uma espada. Você tem uma espada boa aí? É, tirando aquela que tu acabou de me matar, né? Ah, na real eu tenho. Peraí, recentemente eu tô fazendo uma saga pegando todas as espadas. Por exemplo, aqui é todas do Twilight e aqui é todas do Aether. Tem essa daqui do Aether que se eu não me engano, eu acho que ela tem roubo de vida. Só que tem que encantar. Tá, não, melhor do que a de diamante que eu tô usando, véi. Eu só não tenho certeza se ela é boa, na real eu nunca nem bati ninguém com ela, mas... Posso acreditar? Você tem que perder vida pra poder roubar, né? Ah, na verdade, peraí. Vamos, vamos resolver isso. Ó, eu tô faltando um coração e meio. Eu posso debater? Pode. Ó, rouba mesmo, voltou um coração. Ó, eu nem perdi. Ó, legal, todo mundo ganha. Tá, eu tenho mais um presente de boas-vindas pra você, então. Ah, o que você tem? O que você tem pra mim? Feche os olhos que é meu elevador secreto. Vou fingir que eu nunca vim aqui te roubar. Será que todo mundo faz isso? Toma isso daqui. Essa comida, além de ser muito boa, quando você come ela, é carne de hidra. Você ganha regeneração por um tempo. Ô, e eu tava precisando, véi. Eu tava com fome infinita, eu não sabia o que era. Fome infinita? É que eu fui perguntar pra pôr, eu vi que eu tava comendo só, basicamente, açúcar e proteína. Não sabia que tinha até dieta aqui no Minecraft. Eu tô fugindo de dieta na vida real, véi. Eu não sabia que tinha não também, eu só como o que dá vontade. Ah, então tá de boa, mas, meu Deus, que comida boa essa daqui. Gostei. Mas é hype, né? Agora, sai do meu quarto. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Sai, não me mata, não. Vou pegar, não, vou pegar. Pô, se eu não me engano aqui, você matou uma ilha cogumelo. Deixa eu olhar no mapa, ver se eu acho a casa do Foca. Por aqui, tem uma ilha cogumelo. Em algum lugar. Eu leio o mapa todo e não achei. Descubra uma coordenada da casa do Foca. Quero fazer trollagem. De qualquer forma, hoje é um dia muito legal aqui no Mahou do Sukkai. Pois nós vamos fazer uma mega farm de Mahou. No caso, mana. Porque eu quero evoluir a minha espada ao máximo. E pra isso, então, hoje nós vamos precisar fazer duas coisas. A primeira é pegar o meu compasso do explorador, escrever iglu e mandar procurar. Agora que achou, a gente vai ter que ir nesse iglu. E é a 4 mil blocos daqui. Não, não é longe. Não é longe. Acabei de lembrar uma coisa. Se eu pegar a minha elytra, tem um local do meu inventário que eu posso equipar ela. Talvez essa elytra aqui, por ser de mod, não funcione. Ah, acho que não funciona. Mas tudo bem. Eu posso equipar a minha elytra das almas, pegar os meus foguetes, dormir. E agora a gente vai ter o compasso. É só seguir ele. É bem simples. E pra quem não entendeu como funciona esse compasso do explorador, ele simplesmente é capaz de achar qualquer estrutura do Minecraft. E dos modos. Por sinal, aproveitando que ele vai ter que voar 4 mil blocos e é bem distante pra fazer nosso objetivo, queria aproveitar e pousar. Pra falar que Minecraft Super é uma série que sai quase todo dia no canal. E se você tá gostando e apoia muito essa série, não esquece de deixar o gostei e se inscrever. Pode parecer doideira, mas metade das pessoas que assistem não são inscritas. E é mais de 100 mil pessoas que vê todo santo vídeo. Então, ó, pelo amor de Deus, galera. Se vocês parar e se inscrever, por favor, dá pra ganhar 50 mil inscritos num dia. Mas como eu sei que não é todo mundo que vai parar, tem como você aí. Só você que tá vendo agora, tem a humildade de se inscrever, por favor. Pra você não custa nada e pra mim ajuda demais, vocês não têm ideia. Enfim, chega de falar que falta 3 mil blocos. E o legal é que a minha letra invisível, né, parece que eu sou tipo um super-herói, ó. Finalmente, estamos chegando. Estamos a menos de 500 blocos. E o que eu quero é bem aqui no meu mandanete. Eu quero achar um igu. E achei. Agora vem aqui, quebra esse carpete e... Ah, nem ferro. Eu queria aquele igu que tinha uma descida. Esse daqui não tem. Pra quem não sabe, no Minecraft existe dois tipos de igu. Um que é normal e um que tem uma passagem secreta. E eu queria o da passagem secreta. Prontinho, achei mais um igu. Que, por favor, esse tenha passagem secreta. Esse glúten tudo que eu quero. Um baú, que vai ter uma maçã dourada. E um stand de poções, com uma poção de fraqueza. Tchau, galera. Na real, peraí. Eu também queria esse aldeão. Deixa eu libertar esse daqui, aproveitando. Tamo junto, parceiro. Agora o que a gente faz é bem simples. A gente desce aqui. Esse é o nosso aldeão, que vem de Smite 4. Boa sorte. Coloquei uma câmera toda torta aqui, mas só pra gente conseguir ver. Agora a gente precisa esperar esse aldeão transformar o outro. Ó, tá sendo atacado. Tá sendo atacado. Eita, preula. Briga, briga. Briga. Foi. Ué, ele tinha uma bota? Desde quando isso? Tá, o da bota é o nosso. O outro a gente tem que derrotar. Então, tchau. Outro pão de troféu. Legal. Já vou ser outro. Calma aí, calma aí. Toma uma poção de fraqueza, uma maçã. Ah, tchau. E agora eu tenho que esperar ele ser curado. Isso vai demorar um pouco. E eu não posso sair daqui pra não ter chance dele sumir. Então, enquanto isso, deixa eu pesquisar uma farm de quartzo. Eita, pior que não existe farm de quartzo, pelo que eu tô vendo aqui. E agora? Acho que eu tenho que minerar. Mas foi bem rápido. Agora não tá por uma esmeralda, mas está por quatro, o que é bem barato. E o que antes era bem difícil de comprar, agora é bem fácil. Eu tenho mais esmeralda aqui? Tenho, tá? É, eu acho que eu finalmente vou ter mais livro do que eu posso colocar no meu inventário. Calma aí. Cadê, cadê, cadê? E pra cá? Boa, eu travei as trocas do aldeão. Olha o nível. Deixa eu pegar minha bigorninha. E vamos lá na farm do mente. Vamos fazer nos livros? Pronto, tá. E pra quem não entendeu o que tá acontecendo até agora, é porque você não viu o último vídeo. Então, passa aqui na descrição pra ver toda a série completa de Minecraft Super, ou pelo menos ver o último vídeo pra entender melhor. Mas o que acontece agora é que essa aqui é a Caliburn. A espada de dano infinito. E sempre que eu quiser aumentar o dano dela, porque assim, ela não tem dano infinito. Eu posso subir infinitamente o dano dela. Por exemplo, ela começou com 12 de dano, e agora ela tem 52. Toda vez que eu quiser subir o dano dela, eu tenho que pegar ela e jogar nesse lado. Tá vendo aquele marrom que eu tenho 3 atualmente? Eu tenho que ter 5 mil guardado. E a espada tem que estar cantada com smite 5. Ou julgamento 5, se você jogar em português. E pra fazer isso, eu preciso de várias coisas, como marrom, que no caso é mana, no caso estocada, né, pra poder usar durante o tempo. Experiência, pra encantar. E uma bigorna. E uma fonte de livros, obviamente. Pô, eu sou bobo, mas nem tanto. A fiação 5 é um encantamento bem complicado de conseguir. Então, eu vou tirar ele da espada e guardar pra depois. Aqui, onde ninguém vai mexer. E ela sem encantamento tá dando 85.1 de dano. O que já é uma espada bem razoável. É melhor que aquela minha espada de vidro. Mas ainda não tá bom o suficiente. Porém, por agora a gente não pode fazer nada. Porque, pra quem não tá ligado, a nossa geração de marrom atual depende do horário do dia. Esses círculos mágicos, eles vão gerar muita mana pra gente por segundo. Porém, por 12 horas do dia. Nas outras 12 horas, ele apenas tira. Então, daqui a pouquinho vai chegar o horário que ele vai gerar. Então, por enquanto, a gente espera. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma bigorna enquanto isso. E vamos deixar ela bem aqui. Vamos aqui e vamos aqui. Ah, e por sinal, smite sim. Senão não vai funcionar. Agora, deixa eu só esperar dar o horário certo. Pronto, está de noite. E eu acho que eu parei de perder. Deixa eu ver. Vou gastar tudo. Boa, tá. Então, este é o horário do dia no qual a nossa magia está funcionando e está gerando mana pra gente. Agora, pra gente evoluir a nossa espada, a única coisa que a gente tem que fazer é ficar pegando toda a nossa mana e guardando nesse Atuna de Diamond. Ó, tem 400, 600 e por aí vai. Eu tenho que guardar até chegar a 5 mil. Pois o custo pra evoluir a nossa espada é de 5 mil. Então, eu tenho que ter no mínimo isso. Ó, já temos 2.300 praticamente. Tá indo, aos poucos tá indo. Já temos 4 mil. 4.300. Prontinho, 5 mil. Agora, se eu pegar a espada, jogar ela no lago e ela vai vir parar aqui bem na água. Pegando ela, como vocês podem ver, o encantamento sumiu. Mas, o dano subiu. A gente encanta de novo. Ó, agora ela tem 57. Então, ó, temos 57. 5 mil de marrom. Joga ela pra cá. Pega ela pra cá enquanto o nosso marrom é drenado. E volta. Lembra que era 57, né? Agora, é 62. E é só repetir esse processo várias vezes. Porém, esse marrom tá demorando pra ser gerado. Eu tô demorando muito pra chegar nesse 5 mil. Então, eu vou fazer uma farm provisória. Não vai ser a farm oficial desse vídeo. Só pra dar uma ajuda agora. E pra fazer ela, eu vou precisar de uma fronteira. Deixa eu dar uma olhada nas fronteiras que tem nesse mod aqui. Essa é uma magia que é um pouco cara, mas vale a pena. Pra fazer ela, dois pozinhos de ferro. E o de esmeralda a gente já tem. Ela funciona assim. Ela é a fronteira de dreno de vida. Então, conforme tiver alguma coisa em volta dessa fronteira e levar dano. Primeiro, vai regenerar minha vida como prioridade. Depois, a minha fome. E por último, a minha mana. O único problema é que essa magia tá lag. Então, eu vou ter que usar ela por tempo determinado. Bom, só pra não correr nenhum risco e não ter nenhum problema de machucar algum outro mob. A gente vai colocar um elevador aqui. E vamos subir uma torre. Essa altura tá boa. Deixa eu quebrar tudo aqui bonitinho. Pronto. Fizemos uma linha de 10 pétalas pra cá. Agora, expande. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Significa que agora temos uma área de 10. Não tá exatamente reta, mas já é algo. Aqui no meio, a gente faz a magia. Por enquanto, deixa ela desativada. Ó, vim aqui numa área que tem um spawner. Prova que esse zumbi aqui é fraquinho, né? Eu acho. Deixa eu ver se eu acho um bicho mais forte. Eu quero um bicho que consiga levar bastante dano pra vocês poderem ver a magia funcionando. Ó, eu vi um zumbi normal ali. Vamos pegar ele, porque eu vi que tá mais que esse zumbi encantado logo aqui. Uh, melhor ainda. Um esqueleto com armadura. Peguei. Boa. Tá, e agora, ativando a magia e colocando o mob. Conforme o mob leva dano pra magia, minha fome e minhas outras coisas vão se recuperando. Ó, minha fome subindo ali, ó. Tá vendo? Infelizmente, acabou minha mana. Então, eu não tenho como usar o resto da magia. O único problema dessa magia é que ela gasta 5 de mana por segundo. Então, o ideal seria eu ter muitos mobs que poderiam ficar tomando dano aqui infinitamente. O melhor ainda seria se o mob fosse mortal. E pra ironia do destino, eu sei um mob imortal que pode levar dano infinito. Entenderam a ideia? Então, nós vamos fazer vários dummies que é o boneco de teste. A real é o que eu queria fazer mais. Porém, eu fiz 16 só pra testar. Vamos colocar eles aqui em volta. Pronto. Bem pouquinho. Agora, vai doendo o coração, mas eu vou quebrar essa minha magia. Porque eu preciso ter mana agora. Enquanto eu tiver essa magia, toda minha mana vai ser deletada durante o dia. E o importante agora é esta, a farm provisória. Então, agora eu vou gerar bem pouquinho a mana, que é a geração padrão sem nenhuma magia. Na real, é que desde o último vídeo vocês estão acostumados a me ver gerando mana bem rápido, né? Este é o tempo que eu demoro pra gerar 1 de mana. Eu tô falando uma frase completa e vocês viram subindo 1. Eu tô falando mais uma frase completa e vocês viram subindo só mais 1. Na real, subiu só agora. Bom, acho que vocês entenderam o quão demora, né? Temos 10 de mana. Vamos ver se essa magia vai funcionar. Tcharam! Nossa, a mana está subindo. Não tá descendo e nossa vida tá boa. Teoricamente, eu acho que se eu levar um dano aqui, vai recuperar minha vida também, ó. Ó, levei dano, vai recuperar minha vida. E por enquanto, eu não vou passar fome, não vou perder vida e vou recuperar minha mana. Então, por enquanto, vamos fazer mais stands de armadura. Deixa eu esquentar um pack de pedra aqui rapidinho. Essa fornalha é pouco rápida, né? Pouco rápida, coitada. O problema dessa farm que nós estamos fazendo agora, é que ela dá muito lag no servidor. Então, não dá pra deixar ela. Então, enquanto só tem eu online, nós vamos usar ela. Mas depois, eu vou fazer uma melhor. Podem ficar tranquilos, vai ser uma melhor e mais segura. Bom, vamos fazer mais stands de armadura. Tá, acho que eu fiz bastante. Prontinho, vários danos. Nossa, eu fiz muito dano. Bom, a farm vai ficar boa. Deixa eu subir aqui. E conforme a gente coloca mais, mais dano eles vão tomando e mais mana a gente vai gerando. E por enquanto, é só torcer pra ninguém entrar no servidor. Porque se alguém entrar, eu vou levar chingo e vou ter que tirar. Ó, lotei quase tudo. Vamos ver o quão rápido gera. Pra deixar eu gastar tudo. 60, 120. Ah, ele gera uma quantidade boa. Não vou mentir que gera um pouquinho menos do que a anterior, mas já ajuda bastante porque é 24 horas. Mas agora, a gente consegue gerar bastante mana. E dá pra chegar mais rápido a 5 mil. O que é muito bom. E tem o fator 24 horas, que é uma parte que agrega muito. Pronto, chegamos a 5 mil. Joga a espada. A mana vai zerar. Deixa ela zerar. Pega aqui a nossa espada de volta e o dano dela subiu. Parte pro próximo nível e começa a juntar mana de novo. Até acabar os livros. E a parte boa é que enquanto a gente faz isso, tá passando dias do Minecraft. Então a troca do nosso aldeão vai liberar e a gente vai poder pegar mais livros. Só alegria. Eu dei uma melhoradinha na farm e agora tem dummies em todo canto. Todos eles estão levando dano? Estão, literalmente todos. E agora é bem mais prático formar mana. Até porque a minha mana já subiu pra mil, então cada vez eu tô mais forte. Ó, já evoluí. Pega de novo. Aí como eu tenho que juntar mil de novo, nesse tempo eu venho aqui em linha reta bonitinho. Pra vir bem aqui. Olha a senhora bandinha. Pega aqui. Comprei um monte. Comprei o máximo que dava. Vamos rapidinho pra farm do mente. Pega níveis. Mas já volto pra casa. Enquanto isso, já jogo a espada pra evoluir de novo. Pega a espada evoluída. Faço o último encantamento dela. E enquanto vai juntando mais mana, a gente vai fazendo mais livros. E joga pra cá. O rolê é... A gente tá evoluindo. E não é pouco. Deixa eu voltar aqui pra farm do mente. XPzinhas. E a nossa espada já tá com 82 de dano. Logo, logo ela vai chegar no limite. A gente vai poder focar em apenas evoluir nosso marroca, nossa nova farm. Que nós vamos fazer ainda, não é essa daqui. E simplesmente vai ser GG pra quando a gente quiser quebrar os limites. Eu tive uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia boa. Se eu vier aqui no círculo mágico, acelerar ele, a nossa mana vai tá gerando ultra rápido e infinitamente. Dropa pra cá. Já pega a espada. Olha a mana subindo. Olha a mana subindo. Rápido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma. Pega, pega, pega. Joga aqui. Calma, calma. Nossa, foi muito boa. Pega aqui. Pega aqui. Joga pra cá. Rápido, rápido, rápido. Aqui. 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 E joga pra cá. Ah, acabou. Pra quem não entendeu, acelerou o tempo do círculo mágico. Fazendo que minha mana virasse praticamente infinita. Aproveitando que eu tava sozinho, porque senão ia dar muito lag. E com isso, a espada chegou no limite. Ela está com 100 de dano. Mais do que isso, ela não passa ainda. Porém, eu já tô muito orgulhoso. E agora, mas vai pro próximo passo. Primeiro, deixa eu ver o dano da espada. Uuuuh. 158. E eu nem comecei a brincadeira. Agora sim, tá bom, hein? Tá, o nosso marrom agora está chegando a 1940. Eu gostaria muito de chegar num número mais alto. Então, pra isso, primeiro, eu vou juntar 10 mil aqui. Prontinho. Vou guardar na mochila pra não perder. E desligar o círculo mágico. O próximo passo é a farm de marrom, pra subir os nossos níveis. Eu não sei se vai funcionar. É apenas uma alternativa. Uma ideia que eu tiro. Mas pra isso, eu vou precisar de quartzo. Então agora, a gente vai pro Nether. E torçam pra que dê certo, porque vai ser muito maneiro. Vocês não têm ideia. Lembrando que você que tá curtindo Minecraft Super, não esquece. Eu subi. Deixa eu gostei. Agora aparece de novo. Aqui no Nether é bem simples. Eu só tenho que pegar quartzo. De preferência, pelo menos uns 5 packs acho que seria bom. Pera aí, deixa eu pegar um pouco de pedra aqui. Só pra poder me locomover. Eu tô começando a achar que os mobs estão me ignorando. Deixa eu ter uma certeza aqui. Ah, não estão não. Tá, já estamos com um pack em 15. Vamos pegar um pouco mais. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar é que essa espada tem um poder. Eu posso tanto atrair os bichos pra mim, quanto eu pra eles. Ó, por exemplo. Ó, eu vou me atraindo pro bicho e ele não consegue fugir. Não é com qualquer mob que funciona, mas... Ó, por exemplo, aquele ali tá longe, né? Viu? Ó. Ele vai tentar correr. E eu vou até ele. E ele vem até mim. Não é lá aquelas coisas, mas... Ah. Enfim, ali tem mais quartzo. Vamos pegar. Pior que eu jurei que ia dar pra acertar esse pulo, cara. Juro pra vocês. Agora eu consigo, né? Imagina, cara. Isso é muito engraçado, pelo amor de Deus. Sabe, meu parceiro, como é que tá? Bom, já tem o pack 21. Eu acho que é o suficiente. Ah, tem mais ali, eu vou pegar, vai. Ó, pior que essa espada tá bem melhor que a espada de vidro. A espada de vidro eu tinha que esperar carregar pra poder atacar os bichos pra derrotar. Isso daqui não. Pronto. Temos o suficiente pra nossa farm. Pra fazer a nossa farm, eu vou precisar de uma coisa bem específica e inútil. Eu preciso de ou concreto ou de lã. Como o Alexei tem uma casa de lã, eu acho que talvez ele tenha feito uma farm de lã. Opa, aqui também parece que tem uma farm de... Uh, aqui tem uma farm de lã da Cix, é isso? Bom, vou pegar um pack de lã. Já que essa é uma farm automática que funciona 24 horas, então não vai atrapalhar ela. E agora nós vamos poder criar a nossa mega farm de marrom. E o meu plano com essa farm é conseguir fazer nosso marrom subir até, sei lá, 10 mil, 20 mil, quem sabe. Não sei os limites ainda. É uma farm que eu inventei na minha cabeça, então não peguei na internet. Talvez alguém já tenha pensado nessa forma da internet. Sim, daí significa que a farm é boa e é funcional, mas eu não vi, então não sei. Pra fazer essa farm, eu quero usar corante amarelo e corante azul. Pra ter lã azul escura pra representar a noite e lã amarela pra representar o dia. 16 de cada. Ué, as ovelhas vêm tudo pra cá? Então tá, né? Enquanto eu não decorar aqui, aqui é um local até que bom pra isso. Então vamos fazer aqui. O primeiro passo é... Eu vou ter que colocar círculos mágicos em todas as lãs. Somando um total de 32 círculos mágicos. Prontinho. Vou colocar duas esmeraldas em todos eles, até nos amarelos. E agora eu quero esperar o relógio ficar totalmente azul. Ó, tá quase lá. Quando ele chegar bem no meio, ele vai estar totalmente azul. Aí quando isso acontecer, na parte amarela, que é a parte do dia, eu vou colocar pó de quarzo. Fazendo nas próximas 12 horas, sendo de meio-dia até meia-noite, ele gerar muita mana. Tá chegando no meio-dia, quase lá. Quase lá. Foi, vou considerar meio-dia. Branco, 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 branco. Quarzo, 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 quarzo. E quarzo. Pronto. Nas próximas horas, a gente tá gerando muita mana. Por exemplo, se eu fizer um diamante atunado de novo, e eu gastar a minha mana, vocês vão ver que eu tô gerando muita mana de volta. Viu? De 500 e 500. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é esperar chegar a noite. Então, não tem muito o que fazer. Eu não posso dormir, não dá pra acelerar o tempo. Eu só posso ficar parado. Então, até de noite. Ainda não ficou totalmente de noite, mas eu já tô perdendo mana. Então, eu vou tentar ativar a magia agora pra ver se vai funcionar a minha ideia. Vamos ver. Ó, é pra eu ganhar mana e perder ao mesmo tempo. Vou tirar um desse pra ver o que acontece. Vamos ver. Vou tirar mais um desse. O certo tá perdendo mais do que eu tô ganhando. Mas ainda tá ganhando. Tá. Estou perdendo mana e não é pouco. Minha mana tá sendo drenada. Então, se eu vier aqui e ligar isso daqui... Uh, funcionou. A minha mana tá constantemente subindo, ó. Tá subindo praticamente um por segundo. Oh, nunca subiu tão rápido. Deixa eu quebrar um desse pra ver se melhora. Tava em 2000, já tá em 2100, ó. Uh, até que a formezinha não tá bom. Não tá ruim, não. Ó, o meu marrom não tá descendo, mas também não tá subindo. E o número sempre tá mexendo. Na realidade, tá descendo mais do que tá subindo, né? Pelo outro lado aqui. Vou quebrar um só pra ver. Ah, tá de boinha. Tá farmando. Eu tô em 2200. Boa. Isso sim que é uma forma de marrom. Porque o problema não é gerar marrom. Gerar marrom é fácil. O problema é subir o nível de marrom que eu tenho. E dessa maneira tá funcionando. Minha espada tá no nível máximo. Se eu ficar segurando o botão aqui, ó. Meu marrom sobe e desce toda hora recuperando. Não fico perdendo nem ganhando. E vou subindo. E vou subindo o meu nível. G, G. Tá, agora eu vou ficar um tempo fazendo isso daqui. E vamos ver no que dá. Eu vou deixar um elastiquinho segurando o botão direito do meu mouse. Pra não ter que ficar no computador. Vamos ver. Se passou um tempo bem legal. Como vocês podem ver, o meu marrom está quase em 10 mil. Porém, agora ele quase não sobe. Porque nesse momento que eu tô gravando agora, está perto de dia. E perto do dia, nosso marrom simplesmente fica girando de forma infinita. Pelo seguinte fator. Tem aquela farm e aquela que tá no ápice. Mas eu tenho uma ideia de como gastar marrom pra tentar subir também. Primeiro eu pego um pack de soul shard. E um pack de mesa de encurtamentos. Venho pra farm do mente. Pego XP. Eu farmei um monte de XP e gastei tudo, né? Tudo que tinha juntado. Fiquei duas horas aqui. Achei que era muito, mas usei tudo. E agora o próximo passo é bem simples, na realidade. Eu pego diamante, graveto, faço uma espada e jogo aqui. Tá. Aparentemente a espada tem que estar encantada. Só tinha que ter certeza. Então o que eu faço? Pego meu atúnio de diamond, os dois que eu tenho, que tá lotado. Pego a espada. Encanto nível 1 e jogo. Faço outra. Nível 1, nível 1, nível 1, nível 1. Jogo, 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 jogo. E olha o meu marrom descendo. É? Agora foi tudo que dava. Eu fiz várias espadas dessa. O bom é pro museu de espadas, né? Quando eu precisar. Mas pra agora, além de estar gerando marrom extremamente rápido, nós temos 10 mil de marrom total. O que era o meu objetivo. Porque pro próximo vídeo, a gente vai usar muito marrom. E assim, se eu não preciso, mas se eu precisar muito, eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui, eu acelero e simplesmente junto esse atúnio de diamond, este outro e eu ainda tenho marrom infinito. GG. Agora, a gente podia quebrar esse limite de 100 de dano, né? Vamos passar disso?